Uma criança desaparecida Alguém deve tê-lo visto, ele estava apenas num quarteirão da escola A rotina de uma mulher transformada num pesadelo Não venha me dizer o que estou sentindo Porque se sentisse o mesmo, estaria gritando Um enigma que desafia a polícia de Nova York Jesus, espero que não tenhamos mania cometida por aqui A senhora matou seu filho, o senhor Selke Sequestro sem vista Catarse de Supercine, neste sábado, depois de outro Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados Chevrolet, a sua melhor marca